A sala do plenário estava cheia durante a reunião na terça-feira. A sessão foi aberta com representantes da ouvidoria que apresentaram estatísticas sobre reclamações da população. A Secretaria de Obras liderou o ranking. As reclamações são muitas, muita demanda que tem na cidade e a gente encaminhar para quem tem direito, para os secretários, com o prefeito. Então isso é importantíssimo, nós vamos continuar com isso. Eu sempre falo que a ouvidoria é uma parceria junto com a Câmara. É de ouvir e escutar as pessoas reclamações e tentar no máximo, mais rápido possível, resolver os problemas. Os vereadores fizeram suas considerações sobre o que foi repassado. E durante o debate, o clima esquentou. Insatisfeito, o vereador Gilberto Luiz dos Santos disse que a Prefeitura não tem executado os projetos encaminhados pela Casa. Mesmo assim, a pauta de votações foi cumprida. Eu tenho em torno de 10 projetos hoje aqui na Câmara Municipal, 3 já foi lido hoje para ser votado semana que vem. Agora eu espero sim que ande mais rápido, porque a população está esperando o trabalho do vereador. Imagina, com 5 meses ainda a gente não fez nada para São João Del Rey. Uma vergonha. Como se não bastasse, o vereador reclama também que os passeios públicos não estão sendo lavados desde o Carnaval, em fevereiro. Os passeios do centro da cidade, onde o turista pisa, em frente à Prefeitura, à Câmara Municipal, está sujo, está encardido. Joga lá a água, lavando, que faça de noite aí, que a população já está em casa, tudo, não tem aquela, os carros correndo nem nada, que lave, deixa clarinho os passeios, porque está encardido. É uma vergonha para a nossa cidade turista.